Resolvi apresentar a minha carteira de investimentos, eu sempre mostro todo dia 1, eu vou fazendo aportes na prática em ações e eu vou mostrar a rentabilidade novamente da carteira, só que pelo aplicativo Gorilla. Eu utilizo às vezes o aplicativo Kimball, então acho que vai ser interessante vocês verem. Pelo Gorilla, eu importei direto do SEI, então dá pra ver aqui mais ou menos o valor da carteira, né? 163 mil reais, 81% em ações e 19% em FIIs. Bom, o que é o mais interessante que eu vi aqui? Que você pode ver aqui em eventos da carteira e eu consegui colocar quantos que eu recebi de juros sobre capital próprio, rendimentos e amortizações e dividendos no ano inteiro. Então eu fiz um cálculo e isso deu quase 5 mil reais, né? Dividendos, 2.209 em dividendos. Por que eu foco nisso? Por que o canal sempre fala nisso? Porque o grande segredo mesmo na bolsa é o dividendos. Então eu recebi 2.209. Então é 300 reais da Transmissão Paulista, 3 reais da Wilson, 40 reais da Moar, 50 reais da M&V, 76 da Unip, até um centavo do consórcio, esqueci o nome, acho que do Alfa, 1 real da empresa de energia Tiet, 7 reais da USA, e assim vai, 102 reais da Transmissão Paulista, 1 real da empresa de, acho que de, não sei se era saúde bocal ou de saúde da Arezzo, também 29 centavos. Então eu mostro que eu tenho uma carteira muito alta em associação, muitas ações, cada ação paga um pouquinho, todo mês, pingando uma renda passiva consolidada. Eu não fiz o cálculo mais ou menos, mas geralmente todo ano dá uns 6% a 5% ao ano em dividendos. Então é quase a rentabilidade da poupança. Média dos anos, mais ou menos, só em dividendos. Dividendos, na verdade, eu estou contando com um juros sobre capital próprio, que eu vou mostrar já já, e outras coisas também. Então esses aqui são os dividendos. Fora dividendos, também é que está separado rendimentos, 1.238 em rendimentos, está em fundos imobiliários, que aqui no aplicativo é separado. Então mais ou menos isso. No ano todo eu recebi mais ou menos 1.238. Lembrando que são vários fundos imobiliários, também várias ações. E eu mostrei na prática, durante o ano todo, fazendo aporte nesses fundos imobiliários. Então você poderia ver durante o ano todo, aonde eu investi, quando eu investi todo dia 1, mais ou menos, aumentando o patrimônio. Vale lembrar que antes de fechar o ano, não tinha 100 mil na carteira. E na metade do ano, tinha uns 70 mil, 60 mil. Então não é justo falar que de 100 mil, teve 5 mil em rendimentos, nem você está vendo aqui agora. Porque não deu tempo de pagar ainda os rendimentos, por exemplo, que eu aportei em novembro. Então, é justo falar que é mais ou menos uns 5 mil em rendimentos, de um aporte de mais ou menos 75 mil reais. Então, no geral, o rendimento chega perto de 6%, se comprar de uma forma justa. Bom, eu vou mostrar também um pouquinho da carteira. Então, o maior foco... Também a rentabilidade da carteira também em 2021, que eu vou mostrar aqui em 2021. Geralmente, todos os aplicativos têm a sua metodologia de rentabilidade. Então, eu já comparei com o Quimbo, essa rentabilidade bateu com o Quimbo, que é o dobro de rentabilidade do Ibovespa em 2021, com os aportes que eu fiz todo dia 1, mostrando na prática, focando na estratégia de ações para aposentar. Que não é qualquer estratégia. É focado nas ações, comprar as ações a preço justo, com dividendos maior que 6%, e que tem ações com histórico maior de 10 anos de lucro, constante, sem apresentar prejuízo. Então, como pode ver a rentabilidade, enquanto a carteira fechou o ano de 2021 em quase 12%, o Ibovespa fechou o ano de 2021 em menos quase 12% também. Então, enquanto o Ibovespa perdeu 12%, a carteira ganhou 12%. Bom, agora vamos ver qual que foi as escolhas vencedoras. Então, 84 mil reais em ações, sendo que o maior aporte está na Coppel, que está com 5% apenas de lucro, por causa que esse ano eu aportei muito nela. Então, qual que é o que acontece? Então, por exemplo, as ações com maior aporte são ações que não tem muito lucro, que nem a dólar, está com menos 6%. Por quê? Porque nem a verbasa. Eu aportei dois anos atrás, um ano atrás. Então, só esse ano que ela resolveu subir tudo isso, o valor investido foi 1.700, ela foi para 4.500. Então, só esse ano aconteceu isso. E o Banco da Amazônia eu sempre aporto, ele continua no mesmo lugar, Transmissão Paulista. Também está no mesmo lugar, mas tem quase 4 mil reais na carteira. Então, quase todas essas ações estão com mais de 5% ou 5% da carteira somente nessas ações. Como são muitas ações, mais de 50, é possível ver a concentração de talvez uns 70% da carteira tudo em poucas ações. talvez 3 ações. E todo o resto tem menos ações. Então, cada momento tem um momento da sua ação, que deve investir. Então, tem momento de algumas ações com menos de 1% igual, por exemplo, 1% semig, com 630 reais investido. Então, ela tem 1% da carteira, enquanto que a Copel tem 6% da carteira. E por que acontece isso? Porque, geralmente, se der pra ver os aportes aqui, Copel é o aporto todo dia 1, dia 1 de 2022, dia 14 de 2021, dia 1 do 11, dia 1 do 10, dia 1 do 9, dia 2 do 8, dia 23 do 7, dia 1 do 7, dia 9 do 6, dia 1 do 6, dia 3 do 5, dia 26 do 4. Então, todo começo do mês, geralmente, eu faço um aporte, que nem, ó, que nem 200, 400, 300. Aí, conforme vai passando, ela vai ocupando cada vez mais porcentagem da carteira. Mas não significa que eu vou fazer isso sempre, porque a Copel, na minha opinião, de acordo com o preço justo, dividendos e tal, ela tá com maior oportunidade. Mas, Willis, quais são as que têm maior rentabilidade? Então, é Farbasa, com, triplicando, quase, duplicando, duplicando o dinheiro. E a outra é, deixa eu pegar o exemplo, é, Panatrântica, que teve, é, praticamente, dobrou o dinheiro também. Na verdade, eu acho que tá até errado aqui, que a Panatrântica, ela tá, ela tá dando até mais do que isso em valorização. Então, é bem interessante isso aqui. Então, sempre eu tô mostrando, além de ensinar com o curso, com o livro, na, é, ensinar na prática, ensinar nos estudos, você pode achar o link do meu curso, do meu livro, do meu e-book, em algum lugar aqui no canal, eu mostro na prática. Já a carteira de fundos imobiliários, é, geralmente, todos estão negativados mesmo, menos, alguns aqui. É, a maioria, tá negativada. então, os fundos imobiliários, muito por causa da queda, queda da, que nem o aumento da Selic, muitas pessoas tiraram dinheiro dos fundos imobiliários, aí eles desvalorizaram, por algum momento. Mas sempre que eu falo, eu não vendo nada, eu recebo, essa renda, maravilhosa aqui, todo ano, tem até bônus em ações, quase mil reais em bônus em ações, recebidos. Então, um grande segredo, é essa página. Não é nem a página de valorização, nem a página de, do que tá acontecendo na carteira hoje, é a página de retorno em capitais, que esse aplicativo mostra bem, o que aconteceu, juros sobre capital próprio, recebido. Tem uma empresa que eu acho que pagou até 600 reais, em juros sobre capital próprio. Também teve a, a fusão, da, 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 da Eric, nesse período que pagou um dividendo único, de quase 2 mil reais também, só que não foi contabilizado aqui, mas eu reinvesti, nas ações, da fusão, na verdade, eu recebi a ação da, do Grupo Soma, e eu comprei ações, do Grupo Soma, que foi a fusão da Eric. Bom, é isso, pessoal, por favor, comente uma coisa, vou comentar, se você gostou, se é isso, que você desejava ver, né, que a, rentabilidade, que nem, por exemplo, dezembro, as ações subiram, é, 3.353, novembro caiu, outubro ganhou 4 mil, setembro ganhou 3 mil, agosto subiu, júlio caiu, junho subiu, abril subiu, 5.927, quase 10%, março subiu quase 5 mil, quase 8%, então, assim, só, ó, como é, 2021 subiu 11%, então, sobe 10, sobe 10, mas em 2022, a Bolsa, em geral, tá subindo 7%, quase 8%, enquanto a carteira aqui, tá caindo, 0,5%, então, a especulação, no curto prazo, geralmente, ela sobe mais, que uma carteira, consolidada, de boas ações, mas no longo prazo, e nos dividendos, é possível ver, porque que, uma carteira desse jeito, é a melhor decisão, com dividendos, que é possível você reinvestir o dinheiro, e aí aumentar mais o patrimônio, posso esperar que tenha gostado, se inscreva no canal, comente, e até o próximo vídeo, muito obrigado, e aí e aí e aí